Música Modo carreira no Liverpool segunda temporada Você nunca caminhará sozinho E fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal galera Em mais um episódio da nossa série no modo carreira manager no FIFA 18 aqui Nessa segunda temporada de Liverpool da Inglaterra Pessoas, muito obrigado pelo feedback do vídeo passado Nós batemos juntos a meta dos 2 mil likes E por isso hoje já tem o próximo episódio Então se vocês quiserem ver o próximo episódio amanhã Já vai deixando o like aqui se a gente bater a meta dos 2 mil likes amanhã Já tem o próximo vídeo, fechou? Combinou? Então vamos nessa galera Eu fiz duas votações com vocês aí no Twitter Então se vocês não me seguem ainda no Twitter e no Instagram Me sigam porque lá eu faço votações Eu dou spoilers do episódio Eu tiro dicas com vocês, tiro dúvidas, peço dicas e tudo mais Então é arrobaozielcdbozielcoms O link tá aí na descrição também Se vocês quiserem ir direto pra lá Me segue lá que é muito importante pra vocês interagirem mais comigo E deixar a série cada vez mais divertida Eu fiz lá duas votações galera e perguntei a vocês Se vocês gostariam que eu contratasse um meia esquerdo Eu sei que vocês querem muito que eu traga um cara caro E alguns querem que eu traga um cara mais pra evoluir Então eu fiz uma votação pra meias esquerdos de nível alto Que seria no caso apenas jogadores tops de linha Nessa votação tava aí o Martial, tava também o Draxler Tava o Baldé de Al e tava o Osmana Dembélé Jogador do Barcelona E aí venceu pra eu tentar trazer desses jogadores mais caros Tentar forçar aí pra trazer o Draxler O Draxler pra variar né Como de costuma eu levei uma porta na cara lá do Paris Saint-Germain Mas daqui a um tempo ele já vai estar liberado pra ser enviado a oferta Então eu vou esperar um pouquinho pra tentar entrar de novo em contato com o Draxler Já que vocês pediram muito E aí eu fiz uma outra votação que seria pra um jogador mais barato Mais viável pra trazer aqui pra nossa equipe Nessa votação tava aí o Susso, o Rashford, o Sonso Conhecido como Sonaldo né E também Rafael Guerreiro Além do vitorioso disparado aí Vocês pediram muito Que no caso ele não é meia esquerda, é meia direita Mas pega de meia esquerda também O Pulisic, jogador da equipe do Borussia Dortmund De apenas 19 anos O americano Pulisic E aí venceu o Pulisic disparado em primeiros Vocês pediram muito mesmo que eu trouxesse ele Tanto no Twitter quanto no Instagram Também nos comentários aí que eu tô lendo do canal Então galera eu vou dar prioridade a esses dois jogadores Julian Draxler e o Pulisic Agora nós temos que ficar atentos Porque a gente tem aí um orçamento não tão alto mais né cara A gente tem 50 milhões de euros pra gastar em transferências Então eu não quero gastar todos esses 50 milhões Eu quero gastar no máximo 30 milhões Então eu vou fazer o seguinte Eu vou avançando um pouco no tempo beleza Pra gente esperar liberar aquela possibilidade De entrar em contato com o Draxler de novo E aí eu vou tentar entrar em contato com o Draxler Pra tentar trazer ele pra um preço mais baixo Enquanto isso vão chegando aí alguns relatórios E vai chegando a informação de que o Manchester United Não aceitou uma proposta que eu tinha feito De 31 milhões pelo Martial Eles pediram aí ao lugar dos 31 São 50 milhões de euros mais World Burn Que já vai deixando praticamente impossível A conclusão desse negócio né velho E eu vou agora começar também o treinamento dos nossos jogadores Vamos aí ao treino Hoje galera a gente vai ter apenas um jogo Uma gameplay Porque vai ser um jogo importantíssimo Vai ser a grande final aí da Supercopa da Europa E além disso vamos ter muitas negociações aqui Mas vocês sabem que quando terminar a janela de transferências Volta normal 3 jogos por episódio Tivemos o Arnold evoluindo aí Olha só Foi um CFCBD O treino de hoje O Arnold foi pra 76 Acho que já é o segundo over que ele ganha Nesse iniciozinho de temporada Sensacional Olha só o Barcelona cara Recontratando aí Sesc e Fábregas Vindo diretamente do Chelsea O Barcelona tá se reforçando pra caramba Eles já compraram o nosso Laporte E agora contratam aí o Fábregas Por 34 milhões e 500 mil euros Que timaço tá formando o Barça Enquanto isso Olha a notícia que me chega Real Madrid quer Firmino Líder em assistências É meus amigos Os boatos mais recentes aí Dão a entender que o Real Madrid E os Galácticos Vão querer entrar em contato com a gente Pra contratar o nosso grande assistente Da temporada passada E grande artilheiro também Da Liga dos Campeões Roberto Firmino Vamos ver né Vamos ver Ainda não chegou nada de oficial aqui Mas aí já fiquem ligados no Twitter No Instagram Porque caso chegue proposta Eu irei ter que decidir juntamente com vocês Qual será o futuro do Firmito aqui Bem pessoal Recebemos aqui uma oferta de empréstimo Para o Kent É um jogador de ponta esquerda da gente Que eu tinha colocado na lista É um jogador interessante Mas como a gente já tem muita concorrência por lá Eu não vou pensar duas vezes Até aceitar essa oferta do Leeds United Vamos emprestar aí o Kent pra ele Agora tem que ver se o jogador vai querer sair Muitas vezes a gente aceita E o jogador não quer sair Chegaram aqui os relatórios mensais Dos nossos olheiros Que estão espalhados aí pelo mundo Vamos primeiro dar uma conferida Nesse olheiro aqui de Portugal É, lá de Portugal Apenas esses dois jogadores aqui Me chamaram a atenção Inclusive esse daqui Foi pra uma outra equipe né velho Que beleza Enfim O olheiro da Argentina Tá rendendo um pouco mais Tem esses três aqui Que a gente tá continuando observando Apesar do potencial deles ter caído Mas eu vou continuar dando uma olhada neles Já esse daqui da Bélgica Tá numa situação muito boa hein cara Tem cinco jogadores interessantes E tem dois aqui cara Com potencial altíssimo Que provavelmente podem vir sim A pintar na nossa equipe principal Vamos ficar de olho aí Que o da Bélgica parece ser O mais promissor pra gente Chegamos a mais um dia de treino Então vamos lá Vamos treinar a molecada Nessa pré-partida Temos aí um BCACB aí No nosso plantel galera O Redbird tá a um triz ali De evoluir hein cara Muito pouco falta Pronto e agora finalmente Depois de uma semana Liberou a opção de eu entrar em contato De novo aqui com o Draxler né Então vamos nessa Vamos entrar em contato Com o Paris Saint Germain Vamos começar agora As nossas negociações Por esse ponto aí esquerdo Pra nossa equipe PSG Colabore comigo meu filho Vamos lá Vamos em busca de Julian Draxler Estou recebendo mais uma vez O Nye aí Na nossa equipe Eu acho que é o Nye né O nome desse treinador do PSG Vou propor de novo Uma troca de jogadores cara Dessa vez pessoal Eu vou usar aquela estratégia Que eu tinha falado pra vocês Eu vou usar aqui O Grygit como moeda de troca Eu não quero me desfazer do Grygit Só que eu vou usar um meio campo Pra ver se eles pedem um atacante Tá ligado Porque toda vez que eu peço Pra trocar por uma posição Os caras pedem uma posição diferente Então Vou usar Uma posição diferente Ó Pediram um zagueiro agora É Não pediram atacante não Então é mesmo que nada Oferecer outro jogador Deixa eu ver cara Eu não quero trocar Por nenhum dos nossos zagueiros Velho A nossa zaga já tá bem fechadinha Mas Por outro lado É o Draxler né mano Então eu vou envolver aqui Na negociação pessoal O Mbemba Cara Eu vou envolver o Mbemba É o jeito Nosso zagueiro reserva aí Olha Mesmo assim eles estão pedindo Uma taxa de 68 milhões e 400 mil euros Pelo Draxler O que é uma proposta absurda Velho Não tem condições Eu vou Reduzir Drasticamente Essa proposta Pelo Draxler Deixar em 35 milhões aqui Mais o Mbemba Vamos ver O que é que O treinador do PSG Vai nos dizer cara Nossa eles continuam pedindo 68 Caraca velho Vou fazer aqui É uma oferta máxima Porque cara O Mbemba já tem um valor de mercado De 27 milhões né Então Não tem condição Vou mandar 40 milhões Mais o Mbemba aí Para ver se o PSG Aceita negociar Eles estão Batendo o pé nos 68 e 400 Cara é mais uma derrota né Pelo visto Ai 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 É muita sofrência velho Esse Draxler só me traz prejuízo Só me traz choro Eu vou adicionar uma cláusula de venda galera De 10% aqui Para o Paris Saint Germain Uma cláusula considerável Eles disseram que vão precisar de um tempo Para pensar É o Mbemba 40 milhões de euros E uma cláusula de 10% Numa venda futura O Nayemere saiu E não deu a resposta ainda Vamos ter que aguardar né Pelo menos me deixou aí na esperança Vamos ver aí Como é que vai ser Os desenrolares dessa negociação Outro jogador que vocês pediram Para eu entrar em contato Pessoal Foi o Baldé de Al Esse daqui não foi nem tão pedido Mas eu vou mesmo assim Fazer aqui um planozinho B Vamos entrar em contato agora Com a galera toda Para ver se a gente consegue Uma negociação interessante aqui Para esse nosso ponta esquerdo Vou receber aí O treinador da equipe do Mônaco E eu disse né Se você não se importar Vamos fazer a proposta inicial Vou usar da minha mesma estratégia Vamos usar aqui Como moeda de trota o Griljit E vamos ver se ele vai pedir um atacante Queremos um lateral direito Nossa ele pediu nada a ver né Nada a ver Beleza Temos o Arnold aqui Vou envolver o Alexander Arnold Nessa negociação Eles estão pedindo 70 milhões e 800 Caraca Tá mais caro que o próprio Draxley Vamos reduzir Aqui também Muito muito mesmo Essa cláusula De venda Vou botar nos 35 milhões também E vamos ver aí O que é que nos diz o treinador do Mônaco Pediu 59,500 E uma cláusula de 10% hein Fazer uma contra oferta aqui De 40 milhões Mas eu vou manter essa cláusula dos 10% Vamos ver o que é que ele nos diz É ele quer os 59,500 de qualquer maneira E eu não quero pagar esse dinheiro de qualquer maneira Então eu vou reduzir para 40 milhões de novo E vou editar essa cláusula de venda para 15% Numa venda futura Que já é um valor alto hein Cara é um valor bem alto É a última proposta Vamos precisar de tempo para pensar Vamos considerar a sua proposta E teremos uma resposta em breve Por enquanto é isso Beleza Mais um que não fede nem cheira né Disse que vai pensar E ainda não deu a resposta Bem o próximo dessa lista Bem o próximo dessa lista Dos caros que vocês indicaram Pessoal É o Martial Vocês viram que o Manchester pediu aí 50 milhões de euros Para negociar ele Não tem como eu pagar esse valor todo Então vamos tentar negociar aí O Martial Mais uma vez com o Mourinho Mais uma vez o Mourinho Vem até Liverpool Para a gente tentar chegar a um acordo Já viu o Mourinho aí Mas já está virando da família né velho Toda vez ele vem por aqui A troca estava sendo negociada Pelo World Burn Eu vou tentar voltar esse valor Para 35 A proposta que eu tinha mandado antes Tinha sido de 31 Vamos ver se por 35 O Mourinho aceita negociar ele Ele pediu 39,300 hein cara Já não é um valor Tão absurdo Tá ligado Vamos pedir então aqui No meu termo 37 37 milhões É o que eu peço aí Para comprar o Martial Essa proposta é melhor Estamos de acordo Vamos manter contato Até breve Então beleza Fechado aí Negociação com o Martial 37 milhões e 500 mil euros Mais o garoto World Burn aí Nosso ponto esquerdo Reserva O problema O problema é que fica um pouco acima Do orçamento que eu queria gastar Vocês sabem que eu queria gastar Até 40 Até 30 aliás 30 milhões Vai passar bastante Então vamos ver aí As outras opções também galera Eu sinto informar a vocês Que pediram muito Para eu trazer o Dembélé Mas não tem condições De contratar o Osmano e Dembélé Porque eu consultei aqui Cara E olha só O valor de mercado dele É de 61 milhões de euros Então não tem a mínima condição De a gente tentar iniciar Uma negociação com o Barcelona O Barcelona comprou ele Por cento e poucos milhões Então com certeza Só iria vender por mais que isso Então não tem muita condição O Susso é outro Que não tem muito jeito Porque ele acabou de chegar Até o bairro de Munique Então ele foi contratar Recentemente Por isso o bairro não vai liberar ele Para a nossa equipe tão cedo Então vamos começar A mandar as propostas Para os jogadores do plano B Os jogadores que são um pouco mais fracos Mas que também podem se encaixar Bem melhor aí no nosso time Até porque eu estou procurando Um reserva Então não precisa ser Um cara top de linha Logo de cara A gente já tem um mané Vamos entrar em contato Primeiro com ele Son Conhecido como Sonaldo E não é à toa Joga muito Ele tem uma multa de 55 e 300 Mas eu vou querer Negociar com o Tottenham Porque a multa dele É muito alta Então vamos conversar aí Com o treinador Maurício Pochettino Do Tottenham Obrigado pela presença Vamos nos sentar Eu sou fã desse cara Vamos lá Pochettino Vamos colaborar comigo Né cara Vamos primeiramente Propor uma troca E eu vou oferecer O Sturridge dessa vez Como moeda de troca Para o Tottenham Vamos ver o que eles nos dizem Eles querem um ponta esquerdo Então vou ter que oferecer Outro jogador Vou oferecer o Kent Já que o WordBurn Já está sendo negociado Né cara Com o Manchester United Pediram 46 aí 940 Muita grana Muita grana Eu vou voltar para o valor Que eu queria pagar 30 milhões de euros Vamos ver o que aqui Nos diz o Tottenham Não vou botar até menos Vou botar até menos Vou botar 28 milhões de euros Mais o Kent Vamos ver o que ele nos diz 47 milhões Caramba E ele ainda está com a cara de raiva Diz que a proposta está muito baixa Vamos aumentar um pouquinho 30 milhões 30 milhões Vamos chegar a um acordo meu amigo Olha só Ele já desceu bastante Para 37,600 Mas ainda estou achando um pouco alto Eu vou mandar então 30 milhões Porque eu realmente não quero Gastar mais de 30 milhões Cara E vou adicionar uma cláusula aqui galera De 5% de venda futura E ele está querendo Porque ele está querendo Fechar nos 37,700 Então eu vou aumentar um pouquinho Aqui a taxa 32,500 É o valor que eu vou enviar Beleza Vamos precisar de tempo Vamos considerar sua proposta Teremos uma resposta em breve É O Pochettino também Saiu naquele naipe Não vou dizer que sim Nem vou dizer que não Vamos esperar para ver aí Se dá certo ou não Beleza Beleza A próxima vítima aqui da lista É o Rafael Guerreiro Vamos entrar em contato com o bairro de Munique aí Para ver se a gente consegue Negociar uma compra desse jogador Ele pode jogar tanto de lateral esquerdo Quanto de meia Muitos de vocês até pediram para ele jogar de lateral Só que Ele é muito, muito ofensivo Para ser lateral Cara Então eu acho que não dá muito certo não Se não se importar Vamos fazer uma proposta inicial E eu vou fazer a proposta de troca Pelo Sturridge E aí como o Sturridge É quase o valor dele Né cara de mercado Ele disse que quer um ponto esquerdo Meu Deus Os caras querem porque querem ponto esquerdo Que é isso velho Estou ficando sem a opção De dar ponto esquerdo aqui para a galera E pediram 43 milhões O valor de mercado dele é de 29 Vai roubar o cão Borussia Vamos ajustar aqui a taxa Mandar 27 milhões de euros aí Mas o orro já está acima do valor de mercado dele Se somar tudo né Olha eles pediram 35 Acho que foi a pedida mais barata até aqui né Vamos ajustar então essa taxa de transferência galera Para 29 milhões aqui 29 milhões de euros Estão continuando nos 35 hein velho Vou aumentar mais um pouquinho só Vamos fechar nos 30 cara Vamos fechar nos 30 Vamos negociar aqui Beleza beleza Essa proposta é melhor Estamos de acordo Vamos manter contato até breve Legal cara Então a gente consegue fechar aí O primeiro jogador pelo valor que eu queria né Que é os 30 milhões de euros Vamos aí para mais um E dessa vez é o que vocês mais pediram né cara O que mais vocês quiseram que eu trouxesse aqui Que é ele Pulisic Também tinha o Corona Só que o Corona acabou de se transferir para o Mila Então ele não vai querer sair agora O Mila não vai liberar Vamos então entrar em contato com o Pulisic Christian Pulisic Ele tem apenas 19 aninhos aí Esse meia direito e ponta esquerda também Da equipe do Borussia Dortmund Joga muita bola o garoto hein cara Muita bola Vamos ver Vamos ver se a gente consegue negociar Ih rapaz Eu já vi Olha só O valor de multa dele já é de 31,300 hein Caramba velho Muito barato Muito barato Então a gente já pode pensar em uma negociação Bem mais em conta para a gente Com um jogador bem promissor Talvez o mais promissor de todos esses Então cara Estou altamente animado aí Para negociar com o Pulisic Cara altamente animado Vamos lá Vamos começar Para ficar perfeito Bastava só eles aceitarem negociar o Sturridge né Mas como eu tenho muita sorte Eu acho que não vai acontecer Eles pediram ponta direito É cara não tem um ponta direito para oferecer Tem um Wilson aqui O Harry Wilson Mas enfim Estão continuando pedindo os 30 É O Borussia não adianta Borussia Você querer ser mala Não adianta você querer ser mala Porque eu sei que a multa decisória dele é de 31 milhões Então você vai ter que aceitar abaixo disso Você vai ter que aceitar abaixo disso Então vamos lá Vou mandar 24 milhões Cara 24 milhões Que é abaixo do valor dele de mercado Vamos ver a oferta aqui para o Borussia Muita gente estava dizendo O Zé Altenta mesmo Pulisic E tal Porque ele é um jogador que o Klopp Estava querendo de fato Trazer Então beleza Estou fazendo isso galera Vou remover a cláusula O Borussia está querendo fazer jogo duro Mas não adianta né cara Porque eu sei o valor da multa dele Então não adianta Borussia Eu só estou querendo sair por menos que a multa Vamos mandar 25 e 500 Os caras estão teimando nos 43 e tantos ali O Borussia está pegando viagem velho 26 milhões Vamos lá Borussia Colabora Vamos precisar de tempo Vamos considerar a sua proposta E teremos uma resposta em breve Por enquanto é isso Até a próxima Beleza Então é isso A gente vai esperar Para ver se eles aceitam os 26 Se eles não aceitarem os 26 Eu pago os 31 No caso aí Da multa decisória Provavelmente né Eu acredito que eu irei então Investir mesmo no No Pulisic Já que foi o que venceu a votação Que parece que mais vocês querem ver Na nossa equipe Então galera Chegou a hora da gente jogar né Vamos para o jogo contra a equipe do Basel É um jogo válido pela super final Da Copa da Europa aqui É o campeão da Liga dos Campeões Liverpool na temporada passada Enfrentando o campeão da Liga Europa O Basel Também na temporada passada Bem eu já recebi a resposta aqui De que A proposta pelo Pulisic É inaceitável né Então eu vou ter que Recusar aqui a oferta E é por enquanto Eu não consigo enviar a proposta Eu vou ter que esperar uma semaninha hein cara Meu medo é alguém chegar antes Mas enfim Vamos esperar um pouquinho Depois a gente vai lá E tenta comprar na marra o Pulisic Chegaram as respostas Dos jogadores que pediram Para a gente esperar um pouquinho Olha só O Draxler A equipe do PSG Para variar né Para variar Me deu mais uma porta na cara Pediu 62,300 Então já não vai dar certo Balder de Al Também disse que A proposta é inaceitável Pediram 65,600 O som Disseram que só negociam Por 36,500 E A gente recebeu Uma oferta de transferência Pelo Matip Uma oferta do Paris Saint Germain Também recebemos Uma oferta de empréstimo Pelo Brennigan E temos aqui as informações De que Martial e Guerreiro Estão esperando Para assinar contratos Primeiramente eu vou recusar Logo essas duas aqui galera Tanto do Balder Quanto a do Draxler né Mano é o fim do sonho Mais uma vez É a vida Vamos recusar aqui E essa do som De 36,500 Galera Eu vou até Eu vou aceitar Beleza Não ficou Muita absurda não Vou aceitar essa Contraproposta deles E a do Martial aqui De 37 milhões Também está aceita Então Martial Son E Rafael Guerreiro Estão na mira hein cara Os três estão aí Com negociações encaminhadas Agora eu vou esperar A gente ter desenrolado O Policite aqui Para pagar a multa Ver se vai dar certo mesmo Caso dê certo A gente contrata o Policite Caso não dê A gente vem aqui Para um desses três Beleza Sendo que aí Eu irei por ordem de prioridade Nas votações Quem ficou em primeiro Dos três aqui Foi o Son Então seria o Son No lugar do Policite Caso o Policite não venha Muito bem Chegou a hora agora Da grande final Da Copa da Europa Mas antes disso Cara Para tudo Fica onde você está Fique sentado E olha isso Porque o Real Madrid Acaba de contratar Pierre-Emerick Albameyang Por 73 milhões De euros 73 e 800 O atacante gabonês Agora faz parte Da equipe Merengue Cara Será que isso vai fazer Com que o Real desista De vir atrás do Firmino Não sei Mas eu sei Que essa já vai Pular aqui Para uma das principais Negociações da temporada Isso mesmo Segunda maior Da temporada Sensacional Hoje nós teremos O nosso grande desafio E eu já quero Iniciar fazendo aquilo Que eu tinha prometido Para vocês Vamos colocar aqui O nosso menino Lirocouto Felipe Coutinho Como capitão Do Liverpool Ele que pode levantar Sua primeira taça Hoje Já que vai ser Um jogo de final A Supercopa Da Europa Então vamos lá Vamos para o jogo Contra a equipe do Basel Vou jogar com o nosso Uniforme normal Tradicional E vamos claro Com o time 100% titular Para esse nosso primeiro Desafio oficial Aqui com a equipe Do Liverpool Na temporada Muito bem Senhoras e senhores Aí está ele O capita O novo capitão Do Liverpool Felipe Coutinho Preparado para mais um jogo Preparado para a grande estreia Do Liverpool Aqui na temporada De forma oficial Está aí a equipe do Basel No aquecimento E chegou a hora Vamos para o jogo Sejam muito bem-vindos Ao Stadion Europa Aqui para Liverpool Da Inglaterra Versus Basel Da Suíça O Liverpool Que foi campeão Da Liga dos Campeões Na temporada passada E o Basel Que foi campeão Da UEFA Europa League Na última temporada Os dois campeões Se enfrentam Em busca dessa taça A taça da Supercopa Da Europa Vamos nessa Está aí ele Little Colto Preparado para o jogo A torcida está presente Aqui no Stadion Europa Está aí o Minho Oziel Treinador Do Liverpool E vamos nessa Para esse espetáculo Ele é a grande estrela Da noite Ele é a grande estrela Do Liverpool Cobiçado por gigantes europeus Felipe Coutinho Está aí Para mais uma partida Para a primeira partida Dele no ano Aqui nos Reds Vamos ver como é Que vai ser o desempenho Dele E também nos nossos Jogadores Tanto contratações Quanto aqueles Que estão sendo observados Também é o caso Do Firmino Está aí a escalação Do Basel Pessoal Vá clique Onuoha Acaji Vai ser difícil Balanta Xhaka Freison Danilo Zulf Steffen Wolves Winkel Esporar Esse é o time Do Basel Meu Deus Que time Vamos lá Não consegui falar o nome de quase ninguém Vamos para o jogo galera Autorizou o árbitro A gente é totalmente favorito Mas a gente tem que trazer Aqui do papel Para a prática Vamos lá Está valendo Olha só Essa bola passou Nas costas Do Cavarral Caramba Cavarral Vamos dar um vacilo desse Não é mais pré-temporada não O time Horn tem que fazer uma defesaça A queimar roupa No chute do Steffen Steffen Chega na linha de fundo Faz o giro Ajeitou Para trás Defendeu Aqui O time Horn Segunda chegada Do Basel Vamos ficar espertos Galera Vem bola levantada Na área do Basel Zulfi Cruzou no primeiro Pau Desvio Ficou ali Com Roy Cavarral Ajeita aqui com William Carvalho Botou para correr William Carvalho E botou o cara certo Para correr Porque lá vem Salah O ligeirinho Invadiu a área Vai para o cruzamento No segundo Pau Subiu Mané É gol É do Liverpool Sá De o Mané Ele precisou De uma chance Para abrir o placar E colocar o Liverpool Na frente aqui Do Basel Galera É isso aí A gente tem um time Com muita qualidade Cara Tem que aproveitar as chances O Salah faz o cruzamento E o Mané escora Abrindo aqui o placar Na grande final Da Supercopa Da Europa Subiu sozinho Sozinho o Mané Chaca dá enfiada de bola Vai para o cruzamento Aqui Olha o William Carvalho Moscando Meu amigo A batida na trave William Carvalho Ficou perdido na jogada Gaia Usou o corpo Colocou na frente Henrique Kahn Com espaço Dá até para bater Bateu para o gol Kahn Aí bateu no meio do gol O Vazklik Defendeu Olha a tabelinha O cruzamento Vem Minha nossa senhora O time Horn Está fazendo chover Aqui no nosso gol hoje Mais uma defesaça Já vem eles de novo Olha a batida Para o gol Timo Horn Dessa vez Manda para esse canteio Bem pessoas Acaba o primeiro tempo Primeiro tempo Muito ofensivo Por parte do Basel A gente só teve praticamente A chance do gol Tem jogador da gente Que não está indo bem Principalmente William Carvalho Então vocês estão ligados Que esses dois aqui Não vão ter paz Porque eles agora Tem uma sombra William Carvalho Não está tão bem Vai entrar o Saúl Caso o Kahn Não esteja num jogo Muito bom Entra o Saúl também E aí Por aí vai Vamos nessa Vamos fazer essa mudança Aqui logo de cara Para esse segundo tempo Para que a gente tenha que Manter um pouco mais De controle da partida Falta para os Reds Aqui na entrada da área Felipe e Coutinho Na bola Vamos nessa né velho Vamos ver Vai lá Coutinho Capricha Coutinho Capricha Coutinho Golaço Gol Do Liverpool Filipe e Coutinho Cobrando falta Com a direitinha Pornográfica Brilhando logo No primeiro jogo Da temporada Que cobrança Magistral De um mágico Em campo Filipe e Coutinho Que golaço O segundo gol Do Liverpool Aqui na grande final Da Supercopa da Europa Olha a bola aqui Vem cruzamento Saúl afastou Vai sobrar ainda Com os caras Olha a batida Para fora Tem cobrança de escanteio Bola na área Subiu de cabeça O Balanta Cavarral Salvou em cima Na linha praticamente Boa Gaiá Boa Gaiá Recuperou a bola Vai embora Henrican Vai embora Henrican Tem a passagem aqui O Cantentor A primeira não passou Na segunda foi Mané Para Firmino Vai-se embora Felipe e Coutinho Lá do lado Firmino viu A bola é para ele Felipe e Coutinho Para fazer mais um E o gol Do Liverpool Dele, dele, dele No capita Felipe e Coutinho Faz mais um E o Liverpool 3x0 na grande final Uma jogada do nosso cara Do Felipe e Coutinho E do Firmino O Firmino O cara das assistências Dando mais um assistência E o Coutinho Deixando mais um Lá dentro 3x0 E aí vem mudança Pessoal Vem para campo O Chamberlain Que vem fazendo Uma temporada boa Nessa pré-temporada Vamos ver agora Na hora do Vamos ver E vem o Mbemba Também aí O Tchabellain Entrou no lugar Do Salah E o Mbemba No lugar Do Mati Lá vem o Firmino Limpou Firmino Invadiu Para fazer Mais um Golaço É gol Do Liverpool E agora Eu vou dizer Agora ficou fácil Agora ficou fácil Porque o Basel Se lançou Completamente Ao ataque Abriu a defesa De um jeito Que A nossa Ataque Não vai perdoar Olha lá Pedalou Limpou o primeiro Botou na frente O Firmino E meteu Para o fundo das redes 4 para o Liverpool 0 para o Basel O que mostra realmente A diferença Nos dois elencos Vem mudança Na equipe deles E olha só Eles tem o Itzel No elenco O Itzel O Belga Vai entrando em campo Pensei que ele fosse titular A gente consegue tirar Vamos nessa Saúl Boa bola Firmino Para Coutinho O drible do Coutinho Foi desconcertante Ele vai sair cara a cara Com o goleiro Para fazer um hat-trick Mas ele é solidário E tocou para o Siamberlain O Siamberlain Perdeu o gol Vamos para o cruzamento Bola na área Subiu o Mbemba E o gol Do Liverpool Vem aqui Coutinho Mais um Dibri Mais um Dibri do Mané Para a direita Puxou Bateu Golaço Bola no Dibri do Mané Meu Deus Meu Deus cara Que placar é esse mano O que é que o Basel Veio fazer na final Dessa Copa Dessa Supercopa da Europa Como é que o Basel Ganhou a Liga Europa Né cara Começo de conversa E ganhou do Chelsea Que eu me lembro Seis para o Liverpool Tempo zero Para o Basel Com certeza O placar mais elástico Da história De uma final De uma competição europeia Mas eles vão chegando Tentando um golzinho De honra E conseguiram Mazambi faz o gol Os caras nem para pegar a bola Né velho Foram comemorar mesmo E é isso aí 6x1 galera É pessoal E acabou Acabou o massacre Acabou a surra O Liverpool é campeão Da Supercopa da Europa Cara É realmente Ficou nítido A diferença Dos elencos Cara O time do Basel Não tem time Para bater de frente Com o nosso E realmente Os caras passaram mal Porque tentaram Eles tentaram lutar Até o final Mas aí Quando a gente fez O segundo gol Abriu totalmente A porteira E a gente foi só Enfiando mais gol E os caras Não conseguiam reagir E o jogo termina Com o placar elástico Para caramba 6x1 Eu realmente não sei Aquilo que eu disse Eu não sei como é que o Basel Conseguiu vencer A Liga Europa Eles fizeram Uma façanha e tanto Na temporada passada Porque O time deles Realmente não é Um time de nível De ganhar essa competição Mas está aí Felipe Coutinho Vai levantar em 3, 2, 1 Está lá O Liverpool consegue O primeiro título oficial Nessa nova temporada A Supercopa da Europa Comandados por Felipe Coutinho E Roberto Firmino O nosso novo capitão Coutinho levanta a taça E a torcida do Liverpool Vibra com mais um título Para a equipe dos Reds Que seja o primeiro de muitos Nessa nova temporada Nessa temporada que nós esperamos Vencer o máximo de títulos possível E a gente consiga fazer aí O Liverpool entrar para a história Da Premier League Quem sabe também né Vamos lá Vamos à foto oficial Me sigam mais uma vez No Twitter, no Instagram E no Facebook Para vocês verem aí Imagens exclusivas desse título Beleza galera Imagens exclusivas aqui do Modo Carreira Novidades exclusivas também Do nosso Liverpool aqui No Modo Carreira O melhor jogador da grande final Com a nota 10 Com dois gols marcados aí Duas assistências dadas Foi ele Little Couto Felipe Coutinho Seguido do Mané E também do Salah E do Firmino ali Do Mbemba também Cara nosso time foi bem demais Bem a gente embolsou aqui Logo de quebra 4 milhões de euros né galera Devido ao título Da Supercopa da Europa E aí eu vou ter que Evoluir galera Aqui A nossa linha de tempo Porque ainda não liberou Para eu comprar o Pulisic Eu quero comprar logo o Pulisic Chegou a confirmação aqui De que o Kent aceitou Ser emprestado Então Kent Sai por empréstimo Para o Leeds United Por uma temporada aí Bem pessoal Então é o seguinte Antes de finalizar o vídeo De hoje Eu quero mostrar para vocês Aqui no escritório Que nós temos mensagens E tem uma mensagenzinha Ali atrás Lá embaixo Oferta de transferência Para Firmino Isso aí Vocês só vão ficar sabendo No próximo vídeo Mas se vocês me seguem Nas redes sociais Vocês vão saber De quem foi a proposta Porque hoje Eu quero focar o vídeo Para a gente fazer A grande contratação Né cara Vamos lá então Já passou uma semana Então a gente vai ter liberado A possibilidade De contratar Pagando a multa recisória O garoto Pulisic Da equipe do Borussia Dortmund Então vamos aqui Propor uma compra E vamos escolher Essa opção de sim Pagar e pular Negociação com o clube Já que a multa dele É de 31 milhões E 300 mil euros Portanto eu vou pagar A multa recisória Do Pulisic Já que o Borussia Não está querendo Negociar os termos Com a gente Agora vamos então Conversar com o jogador Pulisic Para a gente tentar Fechar essa negociação dele Agora com chave de ouro E o Pulisic Ser nosso atleta Nosso novo jogador Para jogar pela ponta esquerda Né cara No lugar do Mané Vai ser aí Um reserva especialíssimo Da gente É bom ver vocês Disse o menino Temos muita coisa Para conversar Vamos começar Com a função Eu vou tentar Colocar ele como Rodízio Deixa eu ver Se o Pulisic Vai aceitar Ser um pouco Digamos rebaixado Aqui na nossa equipe Como titular ocasional Ótimo Era isso que queríamos Meu cliente Estar satisfeito Com a função Que você propôs Para ele Beleza Então de boas O empresário dele Aceitou Agora que concordamos Vamos discutir A duração do contrato Cara Para mim Quanto mais tempo Melhor 5 anos de contrato É o que eu quero Deixa eu ver Sim é isso que queríamos Vamos continuar Beleza Está dando certo Desconsiderar a multa É recisória Para não acontecer A mesma coisa Beleza Deu certo Vamos para o próximo item Ele quer no mínimo 64 mil por semana 810 mil Em luvas Cara Aceito Aceito Não está absurdo não Eu Por mim está certo Disposto a dar o salário Do Pulisic Estamos ansiosos Para que ele se apresente Ao elenco Então está aí Vocês pediram muito Vocês comentaram muito Vocês foram no Twitter No Instagram Nos comentários do Youtube No Facebook Pediram O Ziel Traz o Pulisic O Ziel Traz o Pulisic E está aí Pulisic É o novo jogador Da equipe do Liverpool Aí está a apresentação Oficial De Christian Pulisic De aqui Em Anfield Ele vai começar Vestindo a 18 Mas com certeza Eu irei mudar A camisa dele Está aí a apresentação Do garoto Muito bem-vindo Pulisic A sua nova casa O jogador de 19 anos Custou 31 milhões E 300 mil euros Aqui E vem do Dortmund Para Liverpool A torcida do Liverpool Pode esperar Grandes coisas dele É um reforço de peso E famoso Por ser um jogador Que se adapta fácil Ao novo grupo Ele tem tudo Para dar certo Aqui Então galera Depois dessa grande Contratação Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Vamos bater a meta Dos 2 mil likes E comentem Quem vocês acham Que enviou a proposta Pelo Firmino Será que foi Os merengues Os galácticos mesmo Não sei Eles contrataram O Aubameyang Pode ter sido outro time Não sei Fiquem ligados no Instagram Eu vou fazer uma votação No Twitter e no Instagram Para saber de vocês Eu vou dizer De quanto foi a proposta E vou perguntar Se vocês querem ou não O que eu vendo É vocês que vão decidir A vida do Firmino Aqui no Liverpool Se permanece Ou se sai Minha opinião pessoal É que eu queria Que ele ficasse Essa temporada Mas vai depender Muito de vocês Também Então chega lá Nas redes sociais Para votar Para participar E para interagir Com a gente No modo carreira Comentem também A opinião de vocês Aí Já comentem Um possível substituto Porque a gente vai ter Que correr atrás do tempo Para ir atrás De um novo atacante Vou ficando por aqui Um abração Para todos vocês Estamos juntos Até o próximo episódio Valeu E se você não foi inscrito No canal Se inscreve aí Convida seus amigos Chama todo mundo Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho